Pessoal, eu vim agora da Praça General Osório em Ipanema, tá uma coisa simplesmente assustadora, meu amigo. Porra, agora caí nesse outro aqui, ó. Tomei uma fechada de um babaca, uns barrigudos sem camisa, tudo bêbado, não dá pra pegar ninguém, não. Vou te contar, rapaz. Coisa assustadora. Vai ter cada vez, cada ano, vai ter menos táxi. Porque os blocos estão ficando uma coisa assustadora, meu amigo. Assustadora. E como não tem táxi, ó, essa aí molhada, ó. Pô, o pessoal parece que não tem noção, né, cara? Tá difícil pegar táxi. Aí ela quer pegar o táxi. Ali atrás, um cara queria pegar o táxi pra barra, meu amigo. Daqui a barra eu vou levar três dias pra chegar lá. Com essa quantidade de bloco no caminho. Pô, tá ficando impraticável o Rio de Janeiro, cara. Tudo bem, é muito legal, festa. Adoro festa. Agora, porra, aí vai ficar uma coisa assustadora. Olha só, seis velhas, sete querem pegar um táxi só. Sete velhas, elas querem pegar um táxi só. Eu não posso cobrar mais e também não posso fazer nada irregular. Nem a favor, nem contra do passageiro. Como é que faz? Sete velhas, sete velhas querem pegar o mesmo táxi. E tá todo mundo no ponto, ó. Todo mundo no ponto. E fica uma coisa perigosa até de você parar pra um e não parar pra outro. Eu não sei. Eu não sei. Chegou um ponto que esculhambação agora. Né? Até então, tava tudo indo, mais ou menos. Os blocos foram inflando de uma forma. Que virou esculhambação. Entendeu? Perderam o controle. Ontem já subiram no carro da polícia. O cara pisoteou o para-prisa da viatura policial. Quer dizer, porra, caraca, meu. Caraca, eles estão esperando o quê? Que corte as bolas do Eduardo Paes? Pra ir tomar uma atitude? Você vai pra onde?